Lá, 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 lá Lá, 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 lá Já é tempo de refletir E de começar a mudar Se a mão que vai destruir Também serve pra plantar É gostoso ver nascer Cada flor por todo o jardim Perfumando o ar de viver E continuar assim Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitat Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitat Falar da paz faz bem ao coração Com harmonia em forma de canção E a frase mais sonhada O que a gente quer dizer É que a natureza está em tudo e quer viver A natureza está em tudo e quer viver Lá, 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 lá É gostoso ver nascer Cada flor por todo o jardim Perfumando o ar de viver E continuar assim Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitat Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitat Falar da paz faz bem ao coração Com harmonia em forma de canção E a frase mais sonhada E a frase mais sonhada Que a gente quer dizer É que a natureza está em tudo e quer viver A natureza está em tudo e quer viver Lá, 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 lá. Legenda Adriana Zanotto